E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje bora contar a história de Resident Evil 4. Vou estar mostrando para vocês a história, como que foi, como que desenrolou a história completa de Resident Evil 4, tá certo? Já estou há um tempo já elaborando, editando, fazendo o roteiro e agora está pronto para mostrar para vocês. Então vou mostrar todos os detalhes do jogo completo, a história de Resident Evil 4. Vou aqui abordar todos os personagens, como também todos os inimigos e a trajetória completa de Leon em busca da filha do presidente. Que se tornou um grande desafio para o Leon e para a carreira dele, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo galera, já deixa o like, deu bastante trabalho fazer esse tipo de conteúdo. É muita informação, muito roteiro, muita escrita e muita pesquisa. Então deu um bastante trabalho e eu conto bastante com o seu like. Muito obrigado a todos que têm ajudado aí com o novo suporte do botão valeu. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam deixando valeu aí. Com uma contribuição pouca, mas que no final do mês ajuda bastante o canal. Então galera, sem mais enrolações, sem mais longas, vou reconhecer aqui a história de Resident Evil 4. Estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota neste foto? Que caralho estás fazendo aqui? Lárgate, cabrón! Desculpa por ter me enrolações. Desculpa! Leon S. Kennedy era apenas um policial novato quando presenciou o tenebroso evento que aconteceu em 1998 na cidade de Raccoon City. Muito tempo se passou e Leon finalmente conseguiu deixar para trás as imagens daquele dia. Seis anos depois, ele é um grande agente do Serviço Secreto Norte-Americano e responsável pela proteção da família presidencial. Ashley Grant, a filha do presidente, é sequestrada na saída da universidade por uma organização desconhecida. A sua única pista é que ela teria sido vista em uma remota ilha do continente europeu. Agora, cabe a Leon resgatá-la, mal sabia a ele que isso significaria uma nova imersão em um pesadelo que ele acreditava ter acabado. Leon, então, vai ao continente europeu em busca de respostas do desaparecimento da filha do presidente. Chegando em uma vila, Leon pede informações a um habitante local, mal ele sabia que ali começaria uma longa jornada pelo resgate de Ashley. Logo ao perguntar, ele é atacado por um homem que tinha recebido um vírus Las Plagas. Matando aquele ganado, Leon presenciava a equipe a qual o trouxe, sendo jogadas da ponte e caindo. Naquele momento, já sabia que Leon estava naquele local e seu objetivo, no momento, era escapar dali e continuar sua busca por Ashley. Chegando no centro da vila, Leon é cercado por vários ganados que habitavam ali, e inclusive um homem com uma grande motosserra, e graças a Ada Wong, ele escapou dali com vida, chamando a todos para a igreja depois de ter tocado o sino. Seguindo, Leon encontra um homem dentro de um guarda-roupa preso. Seu nome era Luis Serra, brilhante cientista espanhol, vindo de um pequeno e isolado vilarejo rural. Luis foi contratado por Osmund Sadler, líder do culto dos Lous Iluminados, para aperfeiçoar o parasita Las Plagas. Mas Luis se rebela e é perseguido agora. Assim que Leon encontra Luis Serra, eles são surpreendidos pelo chefe responsável da vila. Seu nome era Bítoris Mendy. Leon, pelo calor da emoção, ataca Bítoris, que acaba resultando em nada. E sendo então, por Bítoris Mendes, desmaiado. Depois de algumas horas, Leon acorda e se depara preso a Luis Serra ao lado. Eles se apresentam, contam um pouco de cada um. Nisso, aparece um ganado louco e atacam eles com um machado gigante. Leon consegue escapar e matar o ganado. Seguindo, Leon encontra a igreja da Vila dos Ganados, mas não consegue entrar, pois estava trancada. Então, continuou a sua busca para entrar na igreja, pois ele recebeu informações que Ashley poderia estar ali. Mais à frente, Leon encontra um lago e ali ele trava uma longa batalha com uma criatura, um peixe que recebeu o vírus e se apropriou dali. Todos os corpos de policiais e pessoas que iam à vila para investigar eram mortos e jogados para o Del Lago para ser alimentado. Depois de muitos arpões, Leon consegue derrotar o peixe gigante, mas logo em seguida passa mal por conta da infecção que antes tinha recebido. Depois de seis horas desacordado, Leon continua sua busca por Ashley e no caminho é cercado por ganados que liberam uma criatura que estava aprisionada. Essa criatura se chamava El Gigante, um experimento com as Las Plagas que acabou dando errado, tomando uma forma gigantesca que liberava uma plaga em suas costas. Leon derrota a criatura e consegue escapar daquele local. Agora, com a chave da igreja, Leon entra e encontra Ashley, que estava presa em uma sala. Agora, com Ashley salva, Leon vai em busca de sair dali. Mas antes de sair da igreja, Leon encontra Osmund Saddley, líder do culto dos Lous Iluminados, que por sua vez conta a eles que tanto Leon quanto Ash ambos estavam infectados. E seria questão de tempo para serem controlados por Saddley. Assim como todos os ganados que haviam na vila. Ao serem encurralados por Saddley, Leon e Ashley pulam pela janela da igreja e fogem dali. Agora, buscando por uma cura, Leon e Ashley saem e mais à frente encontram um galpão. Leon suspeita que algo está acontecendo ali e pede para Ashley se esconder. Ao entrar, é surpreendido por Bittoris Mendes, que agora já estava de saco cheio de Leon e estava disposto a matá-lo. Leon explode o tambor de combustível que libera toda a forma parasitária de Bittoris Mendes. Depois de uma grande luta árdua, Bittoris Mendes é derrotado e Leon pega o seu olho que dá acesso à portão do castelo. Chegando então às portas do castelo, Leon encontra Luís Serra, que então daria um remédio para harmonizar a propagação do vírus. Mas ao correr dos ganados, acabou deixando cair. Leon então continua e chega até o castelo, que logo é recebido por Ramon Salazar, rei e líder do castelo junto com seus serviçais verdugo. Nesse momento, Leon conheceria algo que até agora ele nunca tinha visto. E no caminho, ao sair, o vírus em Ashley começa a dar sinais da infecção. E nesse momento, Leon tenta ajudá-la, mas é presa e Leon perde ela novamente. Na busca por Ashley, Leon encontra uma velha conhecida do castelo. Seu nome é Ada Ong, uma dos sobreviventes dos incidentes de Raccoon City. Que até então estava dada como morta, mas que na verdade estava trabalhando para Albert Wesker, para conseguir uma amostra do vírus das plagas. Leon tem um breve encontro com Ada e Ada então foge de Leon. Leon então continua sua busca por Ashley, até que ele encontra novamente Luicera, que agora tinha conseguido uma amostra da cura para retirar então o vírus de Leon. Rapidamente é atacado pelas costas por Osmund Saddley, que tira de suas mãos a amostra. Luicera é morto, mas antes ele entrega para Leon um remédio que ele mesmo fez, que tem como finalidade neutralizar apenas a propagação do vírus em seu corpo. Saindo dali, Leon encontra Ashley e continua sua jornada para sair dali. Mas novamente, Ashley é capturada por uma criatura chamada Novistador, experimento realizado em inseto juntamente com os vírus Las Plagas. Seguindo pelo castelo então, Leon encontra Salazar, que estava novamente com Ashley, e avançando no jogo e jogando em um buraco cheio de espinhos. Ali seria sua morte, mas Leon escapa de cair do buraco, mas Salazar, revoltado, manda com seus serviçais Verdugo vá atrás de Leon para matá-lo de qualquer maneira. Nesse momento, Verdugo, que em espanhol significa carrasco, tenta matar Leon depois de uma longa batalha. Leon então derrota Verdugo. Agora Leon já estava mais perto de enfrentar de vez Salazar e botar um fim a tudo isso. Mas ao chegar, a Salazar Ashley não estava mais lá, ela tinha sido levada para outro local, uma ilha próxima que era próxima do castelo. Nesse momento, Salazar e seus serviçais se fundem e se transformam em uma criatura gigantesca. Nesse momento, Leon já estava de saco cheio de tudo isso, e ao enfrentar Salazar, transformado, derrota ele. E agora o seu objetivo é ir para a ilha e resgatar Ashley novamente. Saindo do castelo, Leon encontra Aida, a qual leva ele para a ilha. Chegando na ilha, o que estava feio ficou pior ainda, pois as criaturas da ilha usavam armas de fogo com equipamentos pesados. Avançando na história, Leon chega em um laboratório e é surpreendido por uma criatura extremamente perigosa. Seu nome era Regenerator. Os Regenerators são armas biológicas experimentais criadas através de implantações da plaga do tipo 5 em um hospedeiro humano. Seu nome vem de sua enorme capacidade regenerativa, que concede à criatura a capacidade de se recuperar de ferimentos e até mesmo de recompor membros perdidos em pouquíssimo tempo. Seu ponto fraco são as plagas que estão no interior do seu corpo e só podem ser vistas através do infravermelho. Leon derrota a criatura, mas é muitos pelos caminhos e dificulta muito para sua jornada para encontrar Ashley. Avançando, Leon encontra Ashley, que está presa em um local vigiado por ganados. Leon então vai até o local e derrota os ganados e resgata Ashley novamente. Leon foge com Ashley e no caminho encontra Sadler. Por sua vez, pega Ashley novamente, usando o poder do controle. Com esse poder, Sadler poderia controlar qualquer pessoa que teria ouvido as plagas em seu corpo. Como Ashley estava infectada pelo vírus das plagas, Sadler controlava ela. Leon tenta impedir, mas é controlado também, pois estava infectado pelo vírus. Mas Leon age e joga um rastreador em Ashley para monitorar a sua localização. Ao chegar em um local, Leon sente que está sendo vigiado e saca sua faca. Logo em seguida, é atacado por um soldado, também com uma faca. Seu nome era Krauser, ex-soldado norte-americano e parceiro de Leon na missão Javier. Krauser tinha dado como morto, mas na verdade estava trabalhando com Wesker, em busca de uma amostra do vírus das plagas e também trabalhando para Sadler. Sua missão naquele momento era matar de qualquer maneira Leon. Leon e Krauser travam uma longa batalha com facas até que parece Ada para ajudá-lo Leon na missão. Krauser promete que ainda não acabou e que ainda iria se encontrar com Leon. Avançando mais, Leon é surpreendido por uma criatura bizarra. Seu nome era o 3. O 3 é uma bizarra criatura muito resistente, criada a partir do DNA de humanos com insetos e répteis, especialmente realizados pela seita dos Lôs Iluminados. Leon é jogado em um local fechado com o 3 na cola, luta ao sair dali. Ao sair, o 3 atinge sua forma extrema, fazendo em suas costas um tipo de tesoura, que pode cortá-lo ao meio facilmente. Leon derrota então o 3 e continua sua jornada. Nesse momento, ao chegar em um local cheio de pedras, Krauser arma uma cilada para Leon e força Leon a jogar o seu jogo. Para avançar, Leon teria que pegar 3 pedras que estavam localizadas em vários pontos deixados por Krauser. Leon, ao pegar a segunda pedra, Krauser cansa de brincar com Leon e mostra a sua forma final. Em seu braço, surge um enorme escudo que protegeria Krauser, como também atacaria Leon. Nesse momento, uma das melhores lutas do jogo acontece. Krauser parte para cima do Leon, mas Leon derrota Krauser e põe um fim e pega a última pedra para avançar. Avançando, Leon recebe a ajuda de Mike, um soldado que foi mandado para ajudar nessa operação. Mas ao passar pelo exército de Sadre, Sadre derruba o helicóptero e mata de uma vez por todas Mike. Agora faltava pouco para Leon chegar a Sadre e dar um fim a tudo isso. Avançando na história, Leon sente a infecção se espalhando pelo seu corpo naquele momento. Então, Ada aparece e é atacada por Leon. Ada ataca Leon novamente e ele volta ao seu estado normal. Ele toma o seu remédio, a qual Lucera fez para ele, para neutralizar naquele momento a plaga em seu corpo. Ada fala que precisa logo retirar, pois a qualquer momento o vírus poderia tomar o seu corpo definitivamente. Leon avança novamente e encontra Sadre, agora com Ashley dentro de uma cápsula. Leon é golpeado por Sadre, mas Ada aparece e ajuda Leon atirando em Sadre. Ada pede para Leon retirar Ashley e fugir dali logo. Leon foge e ao avançar, encontra um laboratório e ali encontra uma máquina a qual retiraria dali a plaga em seu corpo e no corpo de Ashley. Agora livre dos vírus, das plagas, Leon e Ashley procuram uma forma de sair dali. Ao encontrar um alto com uma plataforma, Leon pede para Ashley esperar, pois algo iria acontecer ali. Subindo o elevador, Leon encontra Ada presa por uma corda e à frente ele encontra Sadre. Sadre estende o braço para controlar Leon, mas logo se frustra, pois Leon removeu de seu corpo a plaga. Agora revoltado com tudo que o Leon fez, Sadre assume a sua forma final, com o aspecto de uma aranha e com um olho gigante na sua boca. Em uma batalha final, Leon com todas as suas forças batalha contra Sadre. E no final da batalha, aparece Ada com uma bazuca e joga para Leon, botando um ponto final a toda essa história. Sadre é derrotado e deixando a amostra cair, Leon pega, mas logo é impedido por Ada, pois ela também queria aquela amostra para entregar em mãos para Wesker. Leon entrega a Ada e logo ela foge de helicóptero, deixando para Leon então uma chave que daria acesso a um jet ski, para que ele fugisse dali com Ashley. Ada aciona explosivos por toda a ilha, Leon e Ashley correm para fugir da ilha, pegando então o jet ski e fugindo dali, resgatando. E aqui termina então a história de Leon resgatando a filha do presidente, são e salva para entregá-las. Então é isso aí galera, essa é a história de Resident Evil, eu resumi bastante, muita coisa, eu tive que acordar porque não dá para colocar detalhes por detalhes, mas o principal, o mais essencial, a essência do jogo está toda aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Galera, se gostou já deixa o like, se inscreve no nosso canal, logo logo está chegando Resident Evil 4 Remake e a gente vai também contar a história desse jogo, porque vai mudar muitas coisas e a gente vai estar abordando essas coisas que vão mudar, tá certo? Muito obrigado a todos que têm ajudado com o botão, valeu, super agradeço de coração. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, galera e até mais, valeu, fui!